Eu conheci um cara Numa festa da pesada lá no caneca Ele acordava tanto o mundo, tá com a bolsa de amor Ele me aproximei e ouvi esse lecão Ele disse que eu vou passar na minha vida E eu sou o meu coração, eu sou o meu coração Eu sou o meu coração, eu sou o meu coração Eu sou o meu coração, eu sou o meu coração Porque eu falo que a vida me cruza E esse mesmo cara Passou um ano na Bahia de quando Foi no programa de chave e ainda ele aprontou Eu sou o meu coração, eu sou o meu coração O que? Meio chavei a tia, me chutei a tia Meio chavei a tia, me chutei a tia Meio chavei a tia, me chutei a tia E esse mesmo cara Meio chavei a tia, me chutei a tia, me chutei a tia Meio chavei a tia, me chutei a tia, me chutei a tia A criadinha do chuta tá com